Estima-se que mais de 50 mil homossexuais foram processados na Inglaterra, durante e depois da Segunda Guerra, tendo como único pretexto a homofobia escondida atrás de uma bandeira da decência, legalizando um tipo de preconceito institucionalizado, provocando uma onda de suicídios jamais visto na história moderna da humanidade. Se você quer saber sobre a origem da maçã mordida do símbolo da Apple, você veio ao lugar certo. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Isso é muito importante. Deixe um comentário sugerindo o próximo vídeo. Teremos o maior prazer em atender. Olá, meu nome é Alan Matheson Turing. Nasci em 23 de junho de 1912. Meu pai, Julius Matheson Turing, era funcionário do Serviço Civil Indiano, filho de um clérigo, o reverendo John Robert Turing, minha mãe Ethel Sarah Turing, filha de um engenheiro das ferrovias madras. É, pode-se dizer que tive alguns privilégios na minha criação. Pude frequentar bons colégios e entrei para a universidade muito cedo. Em 1926, aos 13 anos, ingressei na Sherbourne School, um internato independente na cidade comercial de Sherbourne, em Dorset. Estou citando em particular essa fase da minha vida, porque foi aqui que conheci o Christopher Morcon, com quem tive uma amizade significativa. Posso afirmar com certeza que Christopher foi o meu primeiro amor. O nosso relacionamento inspirou-me nos mais variados empreendimentos futuros, mas foi interrompido pela sua morte, em fevereiro de 1930, de complicações da tuberculose bovina, contraída após beber o leite de vaca infectado alguns anos antes. Tenho certeza de que não poderia ter encontrado em lugar nenhum outro companheiro tão brilhante, e ao mesmo tempo tão charmoso e despretensioso. Eu considerava meu interesse em meu trabalho, e em coisas como astronomia, que ele me apresentou, como algo a ser compartilhado com ele, e acho que ele sentia o mesmo por mim. Eu sei que devo colocar muita energia e interesse pelo meu trabalho como se ele estivesse vivo, porque é isso que ele gostaria que eu fizesse. Além de matemático, fui cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico britânico, pode-se dizer que fui altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação com a máquina que levou e leva meu nome até os dias de hoje, que pode ser considerada um modelo de um computador de uso geral. Sou considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Apesar dessas realizações, eu nunca fui totalmente reconhecido em meu país durante minha vida por ser homossexual, e porque grande parte de meu trabalho foi coberto pela lei de segredos oficiais. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhei para a Escola de Código e Cifras do Governo em Bletchley Park, o centro britânico de criptoanálise que produzia ultra-inteligência. Por um tempo, liderei a HUT-8, a sessão responsável pela análise criptográfica naval alemã. Lá, desenvolvi várias técnicas para acelerar a quebra das cifras alemãs, incluindo melhorias no método de bombardeio polonês antes da guerra, bem como uma máquina eletromecânica que poderia encontrar configurações para a máquina Enigma. Desempenhei um papel crucial na quebra de mensagens codificadas e interceptadas que permitiram aos aliados derrotar os nazistas em muitos compromissos cruciais, incluindo a Batalha do Atlântico, e, ao fazê-lo, ajudei a vencer a guerra. É difícil estimar o efeito preciso que a inteligência ultra-teve na guerra, mas foi estimado que este trabalho encurtou a guerra na Europa em mais de dois anos e salvou mais de 14 milhões de vidas. Após a guerra, trabalhei no Laboratório Nacional de Física, onde projetei o Mecanismo de Computação Automática, um dos primeiros projetos para um computador de programa armazenado. Em 1948, ingressei no Laboratório de Máquinas de Computação de Max Newman, na Victoria University de Manchester, onde ajudei a desenvolver os computadores de Manchester e me interessei por biologia matemática. Escrevi um artigo sobre as bases químicas da morfogênese e previ reações químicas oscilantes, como a reação de Beluzov-Zabotinsky, observada pela primeira vez na década de 1960. Fui processado judicialmente em 1952 por atos homossexuais. A emenda Labuschere, de 1885, determinara que, indecência grosseira, era uma ofensa criminal no Reino Unido. Aceitei o tratamento de castração química, com Dietlestilbestrol, como alternativa à prisão, pois sabia que na prisão não poderia continuar meu trabalho. No entanto, os remédios que me obrigaram a tomar influenciaram negativamente no meu raciocínio lógico-cognitivo. No dia 8 de junho de 1954, fui encontrado morto em meu quarto por intoxicação com cianeto. Minha mãe não conseguiu se conformar com a possibilidade de suicídio. Apesar de todas as evidências, ela insistiu em tratar o caso como acidente. Foi encontrada do meu lado uma maçã com várias mordidas, embora a maçã não tenha sido analisada. A meu ver, não precisaria de mais evidências para se comprovar o suicídio, devido ao tratamento químico imposto pelo governo. Não conseguia trabalhar, sem contar a solidão que me arrastava cada vez mais para perto do Christopher, meu único e verdadeiro amor. Como o pai do computador escolheu o suicídio pelo envenenamento da maçã, a Apple decide homenageá-lo com uma maçã mordida, bem como ideia de que é na mordida da maçã que se adquire todo o conhecimento.